Aô, mas querido que Deus abençoe, esse lutador. Caramba, viu? E é, rapaziada, beleza? Eu sou o Fiorini, e esse aqui é mais um vídeo do canal. Você já sentiu o cheiro da China? Você já sentiu? Eu tô sentindo já. Não, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Caiu! Caiu o cenário. Não, daqui a um dia eu tô vendo até sair uns chineses que virem entregar as coisas pra você. Calma, calma. Você gosta. Se você não sentir o cheiro da China, você vai sentir agora, Diego. Eu comprei umas coisas na China, com umas roupas de motocross. E vem nesse boné, é o jeito que ele vem embalado. Eu vi também. O ar que tá aqui mesmo. O ar que tá aqui mesmo, olha, onde que é? China. É precisamente Hong Kong. Ai, meu Deus do céu. Covid. Vem embalado desse jeito aqui o boné. Eu achei da hora sobre o quê? Não amassa, né? Não amassa. A ideia é pro loja de Renato Garcia com o Bumbé. Chips. Ó, vou deixar o link, que agora, né? De tanto comprar. Somos parceiro do Link Express. Somos parceiro. Eu vou trazer mais coisas da China, porque tem muita coisa. Daqui a pouco eu tenho uma China pra colocar pro Brasil. Esse ainda é da China. Eu ganhei de presente. Vou deixar o link na descrição se você quiser comprar esse boné, né? Isso que é de marca de motocross, vai. Ó, eu tô com medo de abrir isso aqui, mano. Vem aqui, Diego. Vem sentir junto comigo. Vai. Vem, vem. Eu tô com medo de me contaminar com isso. Vai. Vai. Vem aqui comigo. Eu vou colocar só o meu exigênio. Cheio de prática. Obrigado. Desisto. Tomara que não tem nenhum vírus. Ó, eu comprei esse bonézinho aqui. É de uma marca de motocross. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar. Bonitinho, né? Da hora, louco. É um baladinho. Cabecinha do teco. Comprei isso aqui também. É uma roupa de motocross. Vou falar bem a verdade. Eu nem sei se tem comissão lá pra mim, viu? Mas... Ó, olha que roupa bonita, mano. Da Trolley Designs. Ó. Tá uma zorba reserva aqui dentro? Tá bonita? Hã? Uma zorba reserva? Mas que é o forro. É o forro. Mano, olha os detalhes que é dessa roupa. Ó. É bonito, mano. Tá emborrachadinho. Tudo bonitinho aqui, ó. Tudo no detalhe, tudo certinho. E a blusa aqui, ó. Pô, vai abrir. Não sei como é que fala chinês. Ó, essa daqui é a camiseta. Bonita, né, mano? É da hora. É isso. Etiquetinha, tudo bonitinha. Ó, o paninho. Mas o assunto do vídeo não é esse. O assunto do vídeo é uma coisa também que eu comprei na China. E muita gente, eu sei que às vezes tem vontade de comprar. Só que às vezes tem medo, né? Não sabe se é bom. Também não sei se é bom. Vou testar agora. Ficou legal o boné? Ficou. Ah, pra você tá bom. Vai ser ano de moto. É um capacete, então? É um capacete. O Neon Vim é isso aqui, Diego. Ó, comprei um aparelho pra andar que testar. Lá com o Carlão. Viu com o Hunter's Maromba. E teve gente que me cobrou o link na descrição das coisas de peça que eu comprei. Vou deixar no vídeo lá, tá? Que agora eu tenho meus links próprios. Isso daqui, gente, ó. Nada mais, nada menos, é. Ó, isso daqui é um aparelho. Vamos ver se foi do jeito que eu pedi, né? Olha, Diego. O que é isso? Vou colocar a câmera em cima? Isso aqui é uma coisa pra você fazer exercício, ó. Mas como eu faço exercício, é mesmo isso? Ó, vem. Ha, ha, moleque. O produto de qualidade, viu? Não tem galantia. Vai devagar, vasileiro. Não lasga não. Olha aqui que legal. Vou levar uma cordada na cara. Ah, velho. Nossa, mano. Pega. Mesmo pulador de corda. Isso daqui foi bing, viu? O que? Foi bing. Tem um manual que o cara ninguém usa. Isso daqui pra poder fazer exercício também. Mas já eu vou explicar tudo lá embaixo. É uma corda, é um elástico. Ah, acaba de esticar. Mesmo que é do estilingue. É, né? Na academia tem isso aí. Não sei. Pra aquecimento. Não sei como é que serve essa. Essa você coloca e estica. Você põe na perna assim, estica assim. Isso daqui que é o... Aí você solta na cara. O essencial pra poder fazer exercício. Isso daqui, Diego, é isso aqui, ó. Cada cor dessa equivale a um músculo do seu corpo, ó. Shoulders, ombro, tríceps. Tríceps igual todo mundo conhece. Chest, peito. E isso daqui que é o mais... Que é o outro azul. Que na cama não tá dando quase diferença nenhuma, mas é as costas. Você faz assim, ó. Ah, quero colocar nesse azul aqui. Meu pai amado. E tem um contador aqui, ó. Não, não, não. Vamos lá ver se o cara não aprova? Vamos. Ó, eu tô aqui convocando todos vocês marombas, viu? Mas se você quiser também participar, pode participar. Bruno Maromba. Vem aqui. Ah, você não é maromba, você... Ó, o Léo, o Léo tá forte. E você também. Demorou. Que que é isso? Fechou. Ó, o Bruno já levantou bravo, já. Chega aí, Bruno. Ó, esse negócio que eu comprei, pra poder testar vocês antes de esmarombas. Não. É negócio que é assim, ó. Tá aqui, você coloca o nosso azul. E cada cor dessa significa uma coisa, tipo ó. Ombro, tríceps, não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Eu quero... Ó, eu quero. Mas não, esse aqui é o compenaxi, esse aqui, ó. Esse aqui é o Hatch Friday. Cara, aí você coloca a minha alça. Ah, faz assim. Então tá, eu vou fazer eu, aí eu quero desafiar vocês a quem faz mais flexão. Eu sou levinho. Eu sou levinho. Eu não tenho tanto... Mano. A flexão vai ser... Eu vou usar todos nós. Feito, né? Calma, deixa eu ver. Chest é feito? Pô, vai tirar a roupa agora? É o bolo que você treina, então. Isso. Eu perguntei que é medir o nosso bolo agora. Não, ó. O verde aqui, ó. Peito. Vamos colocar no peito, então. Aqui. E aqui. Aham. Pronto, ó. Nossa, é pesado. Nossa, mas de flexão, o que que o bruxo aperta é assim? Isso, né? Não, daí tem outras. Ah, quer ver? Peito. Tem essa peito também, ó. Essa pegada. Ah, entendi. O mais coisa é o ombro. Tem esse aqui, ó. Esse que é bem fechadinho. Ah, deixa e sobe, deixa e sobe. Isso, pega bem o ombro. Obrigado, hein? Ó, pega bem o ombro, ó. Deixa eu fazer uma vez? É legal, né, garoto? É nervoso, mano. Mas aquilo ali acende? Parece? Ah, ele tem um computador ali, que eu não sei como que ele faz. Ah, ele que é chinês. Aí que eu liguei, falei. Quem vai fazer primeiro? Você, você, que você conheceu? Deixa o Léo fazer primeiro, vai. Eita, ó, tá errado, Léo. Calma, ó. Ah, achei. Tem que achar a ligação. Vai. Aqueles brinquedos. Isso. Quantas você vai fazer, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez, onze, doze, treze. Ah, vamos ver quanto você vai aguentar. Doze, quinze. Você aguenta mais, Léo. Você aguenta mais, cara. Vamos, campeão. Dez seis. Vamos, depende de você. Vamos, cara. Vamos, vamos. Vamos. Bora, amor. Bora. Vai. Ih, uh. Quantas, quantas? Sei lá, você estava fazendo e parou. Dezoito. Parabéns. Não, eu pego o peito. Não, deixa o Carlão por último. O Carlão por último. Deixa o Carlão por último. Carabéns também, vai. Nossa, difícil. De nove? Ah, aí, vai. Olha, o que vocês fizer, o Carlão vai somar tudo e vai fazer no final. Ele vai ter que somar na bolsa, viu? Vai pesar, vai pesar. One, two, three, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Valerar bom, gente. Tinha que fazer essas coisas bom. Quinze, dez, 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 sete, dez, oito, vôra. Passe o Piel. Vinte. Vamo. Passou o Léo, hein. Passou o Léo. Vamo, mano. De repente de vocês. De repente de vocês. Vens. Aí. Vinte e três. Vinte e três. Gostou por último. Vamos ver, vamos ver o que quer ser o líder do ZELIT, vamos ver, ó. A gente já tá aqui pra ver seu desempenho. Dois, seis, quatro, quatro e meio, cinco, seis, oito, nove, dez, onze, doze, treze, vai Bruno, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, você consegue mais, vinte e dois, só você. Cinco, ó, Bruno, é bom. Sete, oito, nove, trinta, 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 trinta e um, tá feia, Bruno. Cinco, seis, trinta e sete, quarenta, 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 um, dois, a nove, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Bruno, meu céu. Eu não consigo mais ali. Agora, você se vingou, né? Bruno, você merece ser um caçador de lendas elite. Obrigado, pai. Líder, líder do caçador de lendas. Isso mesmo. Líder, você, você. Vai lá, Dani. Eu? É. Vai, Dani. Não, antes, eu vou pelo menos explicar pro povo depois não falar que é injusto. Tá. Flexão de mulher é diferente. Ela faz assim como acho que nos concursos, com o joelho apoiado no chão. Ah, tá, entendi. É verdade. É, não, no concurso da polícia que eu fiz, era assim. É assim também? É. Então vai, que é melhor... Não, mas é os braços, é esse. Ó, vamo lá. Vai, Dani. Não, Dani. Não, Dani. Não, vai de verdade. Não, vai de verdade. Vamos, Elite. Vamos ganhar a nossa comparação, hein. Vai. Sai, cachorro, né? Sai daí, Mona Lisa. Não foi atrapalhada, não foi atrapalhada. Não, eu ganhei, né? Ganhou, ganhou. Você ganhou, pra mim você ganhou, viu? Ah, obrigada, viu? Ai, nossa. Cardão, vai lá, Cardão. O amor é lindo mesmo, né? Vai, Cardão, vai, Cardão. Vai, Cardão. Vai, Cardão. Vai, Cardão, vai. Cardão vai estragar o equipamento. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. De um. De dois. De três. De quatro. De cinco. Seis. Vamo, guerreiro. Vamo, guerreiro. Vamo, guerreiro. Vamo. Bora. Vamo. Vamo. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. Vamo. Só agora. Vamo. Vamo. Bora. 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 Vamo. Ela estava tendo risada. Legal isso aqui. Legal, mano. Achei que era o Gabson. A câmera caindo. A câmera caindo. Legal. Aprovado. Pega meu peitinho. Mas é peito ou tríceps? Não precisa falar quanto você pagou. Mas isso valeu a pena. Valeu a pena pra caramba. Quer falar o preço? Já veio tudo. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou. Isso aqui pra quem vai fazer a preparação pra concurso. Qualquer coisa. Topo demais. Você mora no apartamento. Só que assim, eu comprei, Carlão. Um kit que vinha também. Tem uns ganchos aqui. Ele vinha um negócio pra você colocar o pé aqui. Só que daí acabou não vindo. O chinês esqueceu. Esquecemos de mandar a gola. Na próxima nós manda. Olha o assalho, mano. O que você vai fazer então? Eu não sei fazer, mas eu vou tentar. Oh! Toma. Aproveita. Aproveita. Nossa, top demais. Braço, peito, já. Isso aí vale a pena. Isso aí valeu muito a pena, mas os outros não valem. Mas esse aí foi top demais. Sai, Diego! Eu comprei direto do... 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 do AliExpress, né? Da internet pra ser mais barato. Que às vezes tem aqui no Brasil já, mas é mais caro. Ô, Gabs. Tem um contador aqui, mas vamos sem usar. Vai, Gabs. Faz um aí pra ver. O Gabs quer ser deletado. Vamos ver qual que é. A verdade, você faz um monte de vidro, Gabs. Oi? Você faz um monte de vidro. Levantamento de Gabs. E vira meia de copo de... Três, quatro, vai lá. Cinco, seis, moleque. Eu sou seu personal. Sete, oito, oito. Dez é dez, eu quero. É dez. Nove. Mais um. Mais uma. 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 ixes, mano. Dá pra fazer assim, tipo... Deixa eu fazer esse, que esse aqui... É dos ombros, sabe? Às num. Ó, não sei se vai pegar dar, né? Ai, você vai montar o contrário padrão, é? Não, tipo, aqui, tá vendo? Só você conseguir. Arrisco, ó. Esse, mano. Esse aqui é... Nossa senhora! Esse é Aparece... Ah, se liga, rapaz. Se era militar, você tá ficando afinando agora? Nossa, que legal. Vai. Tá uma mescla de rostas com alguma coisa. Rostas com tríceps. Hemorroida, corta. Vai, Léo. É fechado, é fechado. Nossa, você é pés, né, Léo? Opa. Entortou tudo a coluna. Também, né, gente? Faz exercício, né? Assiste um vídeo, tal, isso aqui. Nós não é professor nada, porque o Carlão inteiro de merda. Não vai se machucar em casa, faz aquilo que você aguenta. Mas, velho, isso aqui pra quem quer fazer um exercício em casa não vai valer a pena demais. Até porque você não bate o meu braço, né, Léo? Não. Nossa, olha aí, velho. Que puleça. Sai daí, rapaz. Não é cavalo, não. Salve, chinete. Vamos, Carlão. Então é isso, mano. Isso foi a brincadeira de hoje. Foi um negócio que eu comprei na China. Eu quero trazer mais coisa da China, né? A gente acaba não trazendo muito, porque às vezes demora pra chegar, é normal. Compre um câmera-man, porque você tá precisando esse câmera-man assim, Léo, hein? Friar, logo, hein? Brincadeira. É isso, mano. É provável, Carlão. Tamo junto. Mano, Zé, eu não sei pra que que é. Acho que é pra isso, hein? Eu vou sair de perto e arrebento isso aí, mas vai tomar uma macaco. É, não sei. Zé, eu não sei. É isso, mano. Tamo junto. Descobri. 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 Nossa. Então veio o negócio, eu só não... E foram vocês andando. Nossa, que porra.